Olá, sou o professor Tatian, do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Atenção! As inscrições para o concurso do Banco do Brasil foram prorrogadas até o dia 3 de março de 2023. As provas objetivas e redação marcadas para o dia 23 de abril de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam as videoaulas da playlist Fundação Sesgan Rio, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o perfil das questões de matemática e matemática financeira. Então vamos para a resolução de mais uma questão. Vejam. Um empréstimo de R$ 200 será pago em quatro parcelas mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 10% ao mês, pelo sistema de amortização constante SAC. O valor em reais da terceira prestação será. Então, observe. No conteúdo da banca Sesgan Rio para o concurso do Banco do Brasil, nós temos dois tipos de amortização. A amortização constante SAC e a tabela Price. Então, vejam, a tabela Amortização constante é bem mais simples do que a tabela Price. Então, vejam, ele quer saber a terceira parcela. Então, já nós podemos, de imediato, eliminar essa primeira A aqui. Uma vez que R$ 200,00 paga em quatro prestações, a terceira, impossível ser R$ 50,00. Agora, então, vamos fazer o cálculo. O valor da enésima parcela no sistema de amortização constante é obtida através da seguinte fórmula. Vejam. A prestação de ordem N vai ser a amortização mais o valor do empréstimo, que no caso é R$ 200,00, menos N menos 1, onde N indica a prestação, vezes a amortização. Tudo isso aqui multiplicado pela taxa de juros, que no caso é 10%. A taxa de juros vocês devem colocar sempre na forma centesimal, ou seja, na forma de fração. Centesimal transformando em números decimais. Então, vejam. A amortização é o valor do empréstimo dividido pela quantidade de prestações. Então, neste caso aqui, a amortização que vai ser sempre fixa vai ser R$ 200,00 dividido por 4,00, que vai dar exatamente R$ 50,00. Logo, isto que nós falamos. Não pode a terceira prestação ser igual à amortização de todas as parcelas. A parcela 1, 2, 3 e 4. Então, vamos para os cálculos. Com certeza, será um pouquinho superior a R$ 50,00. A prestação 3 vai ser substituindo. A amortização é R$ 50,00. Nós temos aqui um colchete. O valor do empréstimo é R$ 200,00 menos a prestação, que é R$ 3,00 menos 1, vezes a amortização, que é R$ 50,00. Tudo isso aqui multiplicado pela taxa de 10%, que transformado na forma centesimal é R$ 0,10. Então, continuando. Então, nós temos aqui R$ 50,00. Temos que efetuar primeiro o que está dentro deste colchete aqui. R$ 200,00 menos 3 vezes 1, dá 2, vezes R$ 50,00, fecha o colchete, vezes R$ 0,10. Logicamente, no dia do concurso, você já faz o cálculo direto. Estou fazendo para ficar bem claro, passo a passo. Então, a prestação 3 vai ser... Esse R$ 50,00 vai ser somado por último. Mais R$ 100,00, R$ 200,00 menos R$ 100,00. Aqui já fiz o cálculo direto. Já poderia ter feito a multiplicação por 0,10. Então, R$ 200,00 menos R$ 100,00, dá R$ 100,00. Isto aqui multiplicado pela taxa na forma centesimal. Logo, nós temos... A prestação vai ser R$ 50,00 mais R$ 100,00, vezes 0,10, é R$ 10,00. Que é exatamente o valor que eu devo acrescentar na amortização, que é sempre fixa. Logo, a prestação 3, como nós dissemos anteriormente, vai ser superior a R$ 50,00. Como eu disse que eu falei, não poderia a prestação 3 ser R$ 50,00. Porque a amortização vai ser sempre somada por uma pequena parcela. Logo, a prestação 3 será exatamente R$ 60,00. Portanto, muita atenção, vocês que vão prestar o concurso do Banco do Brasil, para obter a parcela de uma amortização constante. Guardem bem esta formulazinha. E guardem bem o que significa amortização. Na próxima videoaula, nós faremos mais uma questão da Fundação César Rio. Logo, a alternativa correta é a alternativa letra C. E aí, gostou da resolução? Deixe sua inscrição no meu canal. E se você está interessado em receber as notificações das demais videoaulas para o concurso do Banco do Brasil, cujas inscrições foram prorrogadas até o dia 3 de março, ativem o sininho. E se você gostou desta videoaula e das demais videoaulas que estão na playlist Concurso Banco do Brasil, Fundação César Rio, deixe um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para este concurso, acessem a playlist Banco do Brasil 2023, Fundação César Rio. Lá vocês encontrarão inúmeras videoaulas de concursos anteriores realizados pela Fundação César Rio para concursos do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas!